E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, vamos praticar exercício galera Sim, estou aqui com o Michael e vamos fazer a emissão de estranhos e doidos dessa maluca aqui ó Se liga, vamos lá conversar com a mina, depois a gente volta a trocar uma ideia Olha como essa filha da puta é velho, ela sai correndo na frente mano Mas demorou, vamos lá Deixa eu dar um pique, passei Opa não Peraí Agora se liga ó Valeu, falou Vadir Ah, percurso, eu tô no percurso, sua piranha Se fode aí, fica aí chorando Ai piranha, tá chegando, corre Caralho, viado Correr em primeira pessoa é muito difícil mano Caralho, que maneiro né velho, fica muito perfeito o jeito que a câmera balança E a mina é muito louca moleque, essa mina é muito maluca Vamos lá, olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, que louco Caralho, o legal dessas missões extras do GTA é tipo assim Vai viado, corre caralho Meu Deus do céu, ferrou Ai, caralho, corre Então a melhor parte dessas pessoas secundárias do GTA é realmente fazer coisas que a gente não esperaria fazer né Tipo, fica correndo, postando corrida Caralho, vamos lá Eu não vou nem olhar pra trás, senão vai dar merda Ó o gatinho Caralho, eu vou começar a perder saúde, mas eu vou ganhar mesmo assim, foda-se Vou me matar, pau na bunda Vai, eu tenho meia barra de vida ainda, eu vou aguentar Ai, cheguei Cadê a piranha? Se fodeu Ah, se fode, vai embora daqui Sai daqui Bom pessoal, então essa foi mais uma das missões secundárias do GTA Lembrando, isso aqui é fundamental pra que você alcance 100% do jogo E ontem, aliás, hoje de madrugada né, ontem, porque foi quando eu vi, esse vídeo tá indo pro ar hoje Mas eu vi ontem um vídeo do Cross, meu brother Cross E ele descobriu uma caixa secreta dentro do Monte Chilliad E é possível que a gente só libera essa caixa zerando 100% do jogo Então, vai ser fundamental que vocês vençam esse Cooper aqui em primeira pessoa 1080p, mas fiquem tranquilos, porque além de divertido, você vai curtir uma experiência diferenciada no seu GTA Bom pessoal, é assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu!